Amigos O desenho que eu fiz pra ti Esse aqui é o meu pai Esse aqui é a mamãe E o meu irmão Esse aqui é você Esse aqui é você Esse aqui é você Sabe Deus A minha mãe me falou mais cedo E qualquer coisa que me der medo Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você Posso correr pra você E quando chegar lá Será que você vai Posso correr pra você, é isso? Seja muito bem-vindo, hein? Um minuto de um novo dia que tá só começando Bençãos graças sendo derramadas Todas as partes Desse nosso Brasil Com esse programa que tem tocado O coração de tanta gente Que tem feito um bem tão grande A tantas pessoas E eu fico sabendo isso pelas mensagens Que vão chegando em todas as partes do Brasil Eu só quero dizer pra você o seguinte, ó Tudo que eu puder fazer Pra que essas duas horas Sejam horas de cura interior, sabe? De restauração interior Mas eu quero começar resgatando a brincadeira de ontem Lembra? Que eu coloquei um quadro bonito Era um quadro, isso, olha lá Bonito E aí nós colocamos dois quadros Encontre as três diferenças Pelavida.redivida.com.br Ó, tem gente que mandou a resposta ou não, Natanzinho? Vamos ver A Juliana, por exemplo, ela disse assim, ó Eu gostaria de participar da brincadeira dos três erros e ganhar Os erros são na cruz Na mão do anjo segurando algo E na cabeça de Nossa Senhora É... Peraí Tá bom Vamos lá A pintura É... Primeiro erro Corda Corda Aura da Maria Ausência das escritas no topo da cruz Isso eu já tinha visto também É isso aí Está faltando objeto que o anjo da esquerda carrega na mão Assinarei as diferenças na foto É o abenir Tá bom Então vamos ver Muita gente participou, Natanzinho? Eita, disse que um monte de gente participou Só que... Quem acertou? Quem acertou? Olha, mostra aqui primeiro Quem acertou, ó Só esses daqui, ó Atenção Mostra aqui, filho Ó, tá vendo? Esses são os que acertaram E um monte de gente errou Mas vamos olhar agora Vamos olhar agora, vai Primeiro erro, vai Aparece aí Primeiro erro Na cruz Perfeito A mão do anjo Por quê? Ah... Tá faltando uns dedinho Se bem que anjo eu não sei se tem dedo, né? Mas tá bom Vamos lá O que mais? Aureola Aureola Tá ali diferente A cor tá diferente Nossa Mas gente Como é que vocês viram isso? Bom, era difícil mesmo Por isso que, ó Pouca gente acertou, hein? Bom, eu vou dar essa caneca aqui de presente, ó Essa caneca aqui vai ser presente Uma caneca do nosso programa Pronto, ó Tem a fotinho aqui, ó Eita Sinta esse abraço aí Com todo amor Todo carinho E aqui nós temos o nome do programa Conta comigo E escolhas da vida Quem é que vai ganhar? Vamos lá Vou fazer o sorteio aqui Só que eu acho que eu vou pedir Pro Adriano Ou então Roberto São os nossos convidados Já estão aí preparando, ó Pra daqui a pouco ter música bonita Vamos botar o Adriano hoje Pra essa responsabilidade Bom dia a vocês Bom dia a vocês Bom dia Ah, pegou logo o primeiro de cima, hein, André? Eita Tá aqui, ó Então, Adriano pegou esse aqui Esse é o bilhetinho Atenção Esse é o bilhetinho Os outros bilhetinhos todos nós vamos colocar na nossa caixinha de oração Todos aqui, ó Pronto E esse bilhetinho aqui É da Edna Coutinho Edna Parabéns Você ganhou Olha aí, ó Edna Coutinho Pronto Então, Edna Tá aqui, ó A Mariana vai mandar pra você pelo correio nos próximos dias, tá bom? Então já tá aqui, pronto Tudo certo Gente, o programa tá só começando Tem mensagem bonita Tem mensagem de esperança Ao mesmo tempo boa música Momentos fortes de oração Vamos deixar Deus falar ao longo desse momento Se prepara Se colocando em oração agora e dizendo comigo assim Senhor, eu peço bênçãos graças pra minha casa, pra aqueles que eu tanto amo Eu peço esperança ao meu coração Eu peço forças Senhor, eu creio na bondade e na misericórdia dos céus Eu venho clamar aos céus Vem, Senhor Vem, Senhor Vem em meu socorro Restaura-me Purifica-me Ampara-me E nesse momento eu me uno em oração com todo o Brasil também E eu quero pedir por esses dois anjos que nós temos aqui Eles são de uma bondade Eles são de uma bondade De uma bondade Que toca a alma e toca o coração Sim, eu tô falando deles Roberto e Adriano Que Deus abençoe todos eles Os dois A família deles E nesse momento de bênçãos graças Eu venho pedir o presente que os dois estão mais necessitando A graça que eles estão mais precisando Eles têm um ministério Que tem levado esperança a tantas crianças Tem fortalecido a fé de tantos jovens Tem cultivado o amor entre os casais Ministério Renova Essa madrugada de bênçãos e de graças E nos unimos em oração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém 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 até que me se ache sorte então usa-me Senhor usa-me como um farol que brilha a noite como ponte sobre as águas como um abrigo do deserto como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me sonda-me Senhor e me conheces quebranta meu coração quebranta meu coração transforma-me conforme a tua palavra transforma-me conforme a tua palavra eis aqui até que me se ache só a ti então usa-me 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 Senhor usa-me como um farol que brilha a noite como ponte sobre as águas como o abrigo do deserto deserto como flecha que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida usa-me Senhor usa-me diga usa-me sonda-me quebranta-me transforma-me enche-me e usa-me como um farol que brilha a noite como o ponte sobre as águas como o abrigo do deserto como um abrigo no deserto como fleja que acerta o alvo eu quero ser usado da maneira dessa maneira que te agrade Deus em qualquer hora e em qualquer lugar eis aqui a minha vida Dá-lhes a mim, Senhor Você sabe que tem vários fatores que estão me deixando muito feliz nessa madrugada Uma delas é a vinda desses dois bons irmãos Sejam muito bem-vindos mesmo, de coração Eu espero vocês assim, com muita ansiedade Que coisa legal, né? E eu também estou muito feliz porque A Vera me pediu oração pelos 25 anos de vida sacerdotal Bodas, né? De prata Do irmão dela, o padre salesiano Vicente de Paula Fonseca Júnior Eu estudei com o Vicente Nossa, mas eu tenho uma admiração tão grande por ele Mas tão grande Sabe o que é um homem reto, viu? Sempre foi Gente, eu estou falando que eu convivi, assim, muitos anos atrás Toda a formação religiosa no seminário com ele E foram acho que uns 10 anos juntos Estudando, vivendo a vida comunitária Fazendo os trabalhos de limpeza Na casa Que a gente vivia com mais de 50 seminaristas E ele está há 30 anos na Angola Ou seja, eu estou falando de uma coisa de 45 anos atrás Meu Deus do céu Como o tempo passou Então eu queria pedir que o Brasil todo rezasse pelo Vicente Padre Vicente não pôde vir É celebrar os 30 anos Porque De vida sacerdotal 25 anos de vida sacerdotal Ele está há 30 anos lá em Angola Mas Não pôde vir celebrar os 25 anos de vida sacerdotal Porque Aconteceu a pandemia Então eu fico imaginando a família, né? A expectativa da família Então nós vamos nos colocar Em oração Senhor abençoa a vida O sacerdócio do Padre Vicente Que há 30 anos está sendo Instrumento de paz, de bondade, de misericórdia Lá na Angola E eu quero pedir Bênçãos, graças Para ele Para a missão dele Bênçãos e graças para a família dele Jesus abençoa o Vicente Cuida dele Nossa Senhora Consagra o Vicente Com as orações do Brasil todo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém E agora eu vou pedir que o Senhor Abençoe as nossas casas Empeça Que o mal Entre nas nossas casas Eu peço proteção Para as nossas famílias Abençoa cada quarto Cada sala Cozinha Abençoa as paredes As escadarias Abençoa os ambientes Os cômodos Abençoa Todos desta casa Que nesta casa reine a paz Que nesta casa reine A alegria Que toda tristeza se afaste Fique em nossa companhia E eu peço Senhor Vem em nosso socorro Para nos proteger Nos conduzir Senhor Eu creio Misericórdia Senhor Eu confio Senhor Misericórdia Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora de nossa morte Amém E nesse momento Eu quero trazer Os benfeitores Aniversariantes Os nomes deles Dia 30 de julho Então meus parabéns Viu Adalgisa Parabéns Adriana Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora Te abençoe e te proteja Angelina Que Nossa Senhora Te abençoe e te proteja Angelina O Eliane Que Deus abençoe Nossa Senhora Te proteja Fabiola Que Deus te proteja José Tavares Nossa Senhora Te proteja Marcos Fica em paz Filho Maria Marta Nelci Suzane Parabéns Vera Lúcia Nossa Senhora Te proteja Viviane Izumira Nossa Senhora Te proteja Amém Um abraço De mão Hoje Ao ver Tanto tempo Passado Nem tudo Mudou Nem toda Lágrima Os olhos Revelam Mais feliz Eu sou O coração De criança Mora Sempre em mim Desse amor Ainda sou Dependente Pra caminhar Permanecer De pé Sobre o colo Teu Santo altar De Deus Consagrado Consagrado Eita E vai dando uma paz Né? Esse programa tem essa característica Ele vai dando uma paz E ao longo dessas duas horas Você vai se unindo em oração com a gente São 19 minutos de um novo dia Que tá só começando Eu Olha Quero te dizer uma coisa Eu tenho três presentes lindos Que eu também tô numa ansiedade Pra dar logo esses presentes Pra que você fique feliz Eu vou fazer o sorteio com três presentes Primeiro deles Eu vou dar de presente Pra qualquer pessoa que nos ajudou Independente do valor Tá? Essa imagem linda aqui Olha aqui Vai ser o sorteio dia 3 E no dia 3 Atenção O sorteio dessa imagem linda Vai ser exatamente Às 4 horas e 15 minutos Ao vivo Aqui Segunda-feira Aqui pela Rede Vida Tem Ó Este livro aqui do Padre Joarez Joarez Valei-me São José Padre Joarez que esteve aqui com a gente E E ele Abençoou esses objetos todos Inclusive essa imagem linda Olha que imagem linda Essa imagem tem uma luz Né? Assim Toda específica Pra você colocar no seu quarto Aí é o momento De oração Quer ver? Isso Apaga a luz Pronto Você vai apagar a luz Olha aí ó Sagrada Família Jesus Maria José Olha que coisa mais linda Eite Imagina no seu quarto À noite você rezando No silêncio Assim Bota uma musiquinha E deixa essa imagem Assim iluminando Na escuridão do seu quarto No silêncio do seu quarto Quarto E coisa mais linda Meu Deus É Pode acender a luz Pode acender a luz Ó Vamos fazer o seguinte Você que está em casa agora Talcides Eu queria esses presentes Basta você me ajudar A levar adiante Essa missão De evangelizar Nas madrugadas Eu preciso só chegar Aquilo que é o 100% A hora que chega o 100% Eu digo Gente Chegamos ao 100% Faltam dois dias Falta a quinta E a sexta Nós chegamos a 86% Mas segundo o Natanzinho Até o final do nosso programa Nós vamos crescer Atenção Estamos com 86% Um pouquinho antes de começar o programa Cidão já está trazendo aqui pra mim Dizendo que mais gente entrou em contato Foi isso Cidão? Então está aqui ó Mais gente entrou em contato Está aqui Mais nomes chegando Vamos ver quem é que vai ganhar Além de você fazer o bem De você contribuir com essa obra de evangelização Ainda tem presente pra você Mas eu quero lançar agora Uma campanha Que vai ser assim Uma campanha relâmpago Por quê? Por quê? É Estamos com quanto? 86% Eu Eu que ó É Natanzinho está dizendo que Segundo os dados que estão chegando aí Nós estamos nos aproximando dos 90% É isso? É Estamos com 87% Ele disse assim que já tem notícia Deixa eu olhar aqui no meu computador Se chegou Espera aí Diz que Já tem notícia Atenção Ó Estamos só confirmando os dados Me parece que Nessas últimas 6 horas Nós conseguimos chegar aos 90 e quanto Natanzinho? 90%? Nós conseguimos chegar aos 90 Mas calma O Natanzinho vai Nesse momento conferir esse dado Para a gente não falar aqui uma bobagem Aos 22 minutos de um novo dia Coloca aqui todos os dados para nós O Natanzinho Se você me ajuda Estão faltando 10% E nós temos dois dias pela frente Nós temos a quinta-feira que está começando E a sexta-feira Vamos fazer o seguinte Ó Está confirmado Está confirmado Atenção Ó Está confirmado 90% nós chegamos Agora faltam 10 Eu vou lançar a campanha A campanha Com os 10 reais Olha minha gente Se você pode Me ajuda Vai com 10 reais E nós vamos chegar aos 100% Porque Se 10 reais não fizerem falta Para você nesse mês Mesmo que seja uma contribuição única Uma única vez 10 reais Você pode me ajudar com 10 reais Eu não quero nada para mim Esses meninos lindos, maravilhosos Que vêm aqui Não querem nada para eles não Tudo que a gente quer É para esse projeto Porque agora tem um satélite Trabalhando para nós Estamos alugando um satélite Para jogar essa imagem Para o Brasil inteiro São corações que estão sendo restaurados Fortalecidos Através da palavra de Deus Anunciada aqui Mas Eu estou Há dois dias de fechar O mês de julho E faltam 10% Nós estamos muito perto Eu acho que nunca estivemos Tão perto Quando faltavam dois dias Ou seja Eu tenho 48 horas Se você nesse momento Pegar o telefone E falar assim Ó Eu quero fazer agora Uma contribuição E eu vou ajudar Pode ser por WhatsApp Pode 950-69902 Pode ser por QR Code Esse símbolo que aparece aqui Também pode Então faz o seguinte Aponta a sua câmera para cá Vai Se você pegar agora a sua câmera Como se fosse tirar uma fotografia Eu não estou pedindo mais que 10 reais 10 reais Minha gente Aponta aí Apontaram o que vai aparecer lá em cima Pela vida.org.br Está vendo? Clica aí Clica aí Pronto Vai aparecer Vai lá no cartão de crédito Natanzinho Vai lá Isso Clica aí no cartão de crédito Perfeito Coloca 10 reais aí Natanzinho Pronto Ó E se você não quiser Contribuir todos os meses Você simplesmente bota ali Ó Ponto alto Está vendo? É uma doação única É só uma vez que você vai fazer isso Nós estamos quase chegando ao 100% Se você vier comigo Nós vamos conseguir agora Chegar ao 100% Dificilmente ao longo dessas 24 horas Mas nas 48 horas é muito possível Então você vai atualizar o seu cadastro Com o seu endereço completo Com o seu aniversário Minha gente Então vamos fazer o seguinte Ó Você viu que estão aparecendo os nomes aqui dos aniversariantes? Se você Diz assim Mas o meu nome não apareceu É porque o seu cadastro está incompleto Então entra em contato com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 Chegamos a 79 pessoas Eu acho que vai dar certo esse negócio Faltam 10% minha gente 10% E eu venho agora Pedir para você Se você pode Me ajuda a levar adiante essa missão Eu já disse para você Esse trabalho que eu faço aqui É como voluntário Eu quero que esse trabalho seja assim É um trabalho mesmo É que me inspire, sabe? Me leve todos os dias a dizer assim Eu quero fazer o meu a mais Aquilo que eu posso Para levar um conforto a quem está precisando Levar informação a quem está precisando Mas é um projeto ousadíssimo Um minuto na televisão brasileira É um custo gigantesco Se imagina Que a gente vem com 120 minutos Todos os dias Aqui pela Rede Vida Só com esse programa E esse programa ainda tem reprise Das 3 às 5 horas da manhã Então se você pode Entra na campanha dos 10 reais Não estou pedindo mais que isso Para a gente conseguir chegar Ao 100% do que a gente precisa E saudar todas as coisas aí Que a gente precisa Estamos com 98 pessoas Atenção Tem mais duas pessoas Nesse nosso Brasil Tem mais duas pessoas Chegamos Chegamos Com mim Eu sou seu amigo No impacto que estiver No impacto que vier Meu amor sempre está contigo Contigo Ó, você não tem ideia Do amor Com que eu levo Esse projeto adiante Agora Eu não estou sozinho Nisso não Você estende as mãos Dalsides Mas se eu Contribuir com os 10 reais Eu também vou participar Você vai participar do sorteio É um Assim Uma campanha De última hora Que nós estamos fazendo É a campanha dos 10 reais Se você pode Me ajuda 0-11-4200-8080-950-60-9902 Ou então aqui Aponta a sua câmera Para esse símbolo Que está aparecendo aí Você sabe o que Me falaram Tempos atrás E aí eu falei assim Mas será que isso é verdade O desenho Que o seu filho faz Ou que o seu neto faz Pode dizer Alguma coisa Sobre aquilo Que ele está vivendo Não é apenas Um rabisco Pode significar Muitas coisas O desenho É uma das principais Formas De comunicação Das crianças Comunicação Não verbal E através Desse desenho É possível A gente observar Se a criança Está passando Por algum problema Porque elas podem Representar Os sentimentos Que elas estão vivendo Através desses desenhos Às vezes É uma solidão Às vezes É crise de ansiedade Às vezes É depressão Inclusive Me falaram Até a agressão física Pode ser identificado Através De um desenho Mas gente Eu não sou especialista Eu não sei nada Sobre isso Então eu disse assim Quem é que entende Do assunto E me falaram A Elaine Santos Ela é uma psicóloga Ela é uma psicóloga De respeito Você pode confiar No que ela fala Então Elaine Seja muito bem-vinda Muito bom dia Olá Bom dia Muito obrigada Mais uma vez Um prazer participar Eu adoro Você sabe que Estou curioso com essa história Será que os traços De um desenho Podem de fato Revelar Ou eu vi ali Era uma fake news Como falam aí Não É verdade É verdade mesmo É verdade O desenho É um raio-x da criança Então da criança Do adulto Tanto faz A criança quando é pequena Ela desenha em forma de garatuja Que a gente fala Que são um monte de riscos Parece que é Não é nada Mas diz tudo Para o adulto Para o adolescente Para o idoso Qualquer idade O desenho É um raio-x Então a gente analisa Ele numa folha Qual é a posição Que está Qual são as cores Que está usando A força do traço Ou não Então por exemplo Um azul misturado Com preto Sugere uma depressão Uma tristeza Muito profunda Um vermelho Com um traço Muito forte É uma criança Que não tem controle Da raiva Ou até mesmo Um adulto Por exemplo Numa árvore Um cachorrinho Deitado embaixo É uma submissão A alguma coisa A criança Que se desenha Maior do que ela é Ela está com uma responsabilidade Carregando alguma responsabilidade Muito maior Se ela desenha Bem pequenininho Ao contrário Ela não está sendo vista Nessa família Então tem vários Vários detalhes A gente normalmente Divide a folha Em quatro partes E aí você percebe Se essa criança O que ela está desenhando No presente Passado E futuro Por exemplo Se uma criança Repete demais O mesmo desenho Isso também pode Significar alguma coisa Pode Pode Porque ela pode Até repetir o desenho Mas ele não vai sair igual Alguma parte Vai ressaltar Se por acaso A criança Ela fala Enquanto ela está Desenhando Isso também pode Ser um sinal Para a gente Compreender alguma coisa Que está acontecendo No universo dela No mundo dela Sim Sim Eu sempre oriento A fazer três desenhos Uma casa Uma escola E um desenho livre A casa Não pode falar Desenhe a sua casa Desenhe uma casa Que ela vai desenhar O ambiente familiar Aí os pais Ou os cuidadores Vão perceber Se ele está Se essa família Está inteira Onde está essa criança Se ela aparece Na família Ou não E as cores Principalmente Na escola Mesma coisa As cores Ou vermelho Ou azul Ou preto São cores Que chamam a atenção Essa criança Pode sofrer um bullying Na escola Ou alguma sensação De raiva E também Sempre uma escola E o outro Um desenho livre Esse desenho livre Ela vai desenhar Ela mesma E aí os adultos Que quiserem desenhar Mesmo falando Ah, eu sei desenhar Eu não vou entregar Não tem como O desenho revela Aí é uma caixa De lápis de cor Com as 12 cores Mais o lápis preto E aí Deixa a criança desenhar Não pode usar régua Não pode usar borracha E sempre elogia Nossa, que bonito Parabéns Está lindo Ah, que cor eu uso Que cor você gostaria de usar Qual você acha mais bacana Por exemplo Agora está aparecendo Acho que é um avião Se eu não me engano Um navio Parece um avião Tudo azul Ao lado Porque acho que ele imaginou O céu Alguma coisa assim Então Um desenho desse aí Por exemplo Alguém com a sua capacidade Com o seu entendimento Poderia dizer alguma coisa Tem mais desenho por aí Vamos ver Vamos ver De repente Esse desenho Ele está voltado Para o passado Ele está no presente Voltado para o passado Então Ou alguma coisa aconteceu Nesse passado Que essa É uma criança Que desenhou Você percebe Que tem o azul E o preto E a maneira Como está feito o traço Tem uns riscos Muito fortes Muito pesados Sim 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 É A parte de cima Atrás 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 do avião Ali também tem uma parte mais escura Embaixo também Então é um desenho que preocupa No meio tem um preto Bem abaixo do avião Assim Nessa parte lilás Então não é um desenho bacana Que a gente fala Precisa investigar Alguma coisa está acontecendo Entendi Tem mais Tem mais desenho por aí O Natanzinho Se tiver Aí ele desenhou alguém Certo? Sim Sim Olha o tamanho É também um desenho De uma criança Pelos traços Não é Não é um pré-adolescente É uma criança pequena Então Olha como ele desenha grande Então provavelmente Ele está com alguma Responsabilidade maior Do que Ele deveria carregar na idade O rosto Percebe que não tem olho Ele tem um olho Mas não tem um olhar É É verdade É Então são esses É uma postura de Estou preparado para Sabe? Uma postura para se defender Entendi Tem mais? O Natanzinho Tem Nossa Alguém botou um extintor aí É isso? É Está abas de fogo Bom O extintor está bem carregado Também de cores ali Isso Por mais que o extintor Reporte a cor Ele é vermelho e preto Mas você percebe o traço Como está carregado? Sim Pode ser um desenho leve Um vermelhinho leve Né? Uma pintura Aí não Está bem reforçado o desenho Entendi Então para mim De novo sugere Uma criança que não tenha O controle da raiva Ok Ó Eu estou olhando tudo isso Estou te ouvindo falar Me dá uma vontade Uma vontade Volta aqui Me dá uma vontade De também sair agora Interpretando as coisas Mas eu tenho que ter Humildade nessa hora Dá o Cid Sim Não é a sua competência Atenção pai e mãe Que está me acompanhando Isso Não é a sua competência Não pega agora um desenho E fala Ai meu Deus do céu Olha já vai começar A ficar aflita Já vai Calma Tem que ser alguém Que realmente estuda Alguém que realmente sabe E certamente você pega um desenho E vai conversando com a criança Não é isso? Para você ver se a sua intuição está certa É fazendo uma analogia com a medicina Então a criança tem uma febre Uma febre que não cessa Você vai levar no médico Para ver o que está acontecendo Então o desenho É como se fosse essa febre É um sinal de alerta Para o pai ou a mãe O cuidador Encaminhar para um profissional Não queira ler o desenho Porque ele tem uma série Aqui eu fiz uma leitura Bem por cima Assim Para os leigos entenderem Mas tem muito mais coisas Que a gente analisa Então está perfeita a sua colocação Ó O Roberto quer fazer uma pergunta Fala Roberto Com qual periodicidade A gente Porque logicamente Fiquei curioso agora E pedi para o meu filho Fazer um desenho agora Porque eu tenho um filho de três Vai fazer quatro agora E o outro de dez E aí na mesma hora Gente vou chegar em casa Vou pedir para ele Fazer um desenho amanhã E qual periodicidade A gente deveria pedir Para eles fazerem Esse desenho Para a gente poder tentar Analisar Ou seja Muda muito Ou faço todo mês Toda semana Não 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 precisa Toda semana não Por exemplo Mudou de escola Tudo que você quiser saber Que aquela criança Não consegue se expressar Ou porque ela não tem A cognição ainda Para falar direitinho Para entender o que você está falando E explicar Você aplica o desenho Então se mudou de escola Se mudou algum ambiente Alguma coisa no ambiente familiar Se perdeu alguém da família Se perdeu alguém da família Por conta da pandemia Está diferente A vida deles Então frente a alguma mudança Algum marco Mas não precisa Isso Alguma mudança Não precisa ser sempre não Percebeu que está mais quietinho Vamos desenhar E sempre aquela coisa da brincadeira É E vamos desenhar Olha Uma casa Olha que bonito Que legal Que cor que eu uso Qual cor você acha mais bacana Não pode interferir no desenho da criança Ela precisa desenhar Da maneira que ela Que ela achar bacana Posso fazer a segunda pergunta Pode, pode, pode Vamos lá E faz diferença Por exemplo Olha Quanto menor a criança Mais o desenho dela diz Sobre ela Ou quanto maior Ela Quando ela vai ficando maior Ela vai disfarçando isso Faz diferença ou não? Não Não faz diferença Porque a criança Pequenininha Com dois anos Ela desenha garatuja São vários riscos Mas na posição da folha A força do traço A mistura das cores A gente consegue entender Quanto maior a criança Mais elaborado vai ser esse traço Não tem problema Inclusive de adultos Então tem adultos Que são até desenhistas E dá pra gente saber O que que tá acontecendo Com essa pessoa Então não faz diferença Fantástico Muito obrigado Imagina Ó Eu quero Tem mais um desenho Rabiço O que que é? Vamos lá O Natanzinho tá mais curioso Olha lá Natanzinho já foi buscar um outro desenho Vamos ver Esse desenho Essa é a garatuja Ah E o que significa? Essa é a garatuja Aí por exemplo Esses traços todos misturados Não tem Não quer dizer que a criança Esteja confusa Ela desenha dessa maneira Aí o que que a gente orienta a fazer? Pedir pra criança falar O que que tem nesse desenho? Aí ela vai falar Aqui tá a mamãe Tá o papai Tá o cachorrinho Ela vai dizer No desenho dela Onde estão? E aí a gente consegue Entender o que que essa criança Quer dizer nesse desenho Ó Mas de um modo geral Assim não tá ruim Tem um laranja Tá vendo? Já tem um vermelho Tem um verde Eu já tô metido aqui A saber do negócio Eu tô olhando pra esse desenho E já tô vendo assim Traços leves É isso? Perfeito É isso Bom Show Eu quero te agradecer Mesmo assim Imagina Muito, 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 muito Você realmente tem um trabalho fantástico Tá aparecendo aí Instagram É arroba Elaine Santos Psicóloga Certo? Isso Tem um Método Quem Não tem o site Método Quem? É esse aí www Faltou o www Mas tá certinho www.metodoquem.com.br E ali as pessoas podem Conhecer o seu trabalho E também entrar em contato com você É isso? Isso E no Instagram Tem uma caixinha de perguntas Que eles podem me fazer também E eu escrevi um livro da Alcide Chamado Como Educar Filhos Emocionalmente Saudáveis Então Quem quiser Depois eu passo o link também Tá em umas livrarias E aí E ajuda bastante os pais Entenderem Como criar essas crianças Pra que sejam Emocionalmente saudáveis Você fala dessas coisas Que você Tá tratando aqui Sobre educação dos filhos E tudo mais Nesse Instagram também Se alguém nessa madrugada Por exemplo Agora Quase uma hora da manhã Alguém tiver assim É com a curiosidade Que eu vi o Roberto Roberto não tira o olho Da TV ali Se alguém tiver muito curioso Pode entrar lá Pode te mandar uma mensagem Pode fazer perguntas E tudo mais Já estão mandando É eu terminar aqui com você Eu vou responder Da outra vez Eu respondi quase 100 pessoas Da Ocide Seu programa é incrível Então nós vamos Só vejo pular a telinha aqui Ó É Muito obrigado Tá Imagina Eu tenho assim Uma gratidão muito grande Por tudo que você já fez É De parceria comigo É Sempre trazendo uma palavra Que orienta Uma luz É E as pessoas se sentem Tão assim Motivadas Sim Para aquilo que você diz Você aponta caminhos Essa é sua missão E é bom ter essa parceria Que Deus te abençoe sempre Obrigado por tudo Eu que agradeço Muito obrigada Até a próxima Até Tchau Tchau Olha gente Tem umas pessoas Que são muito boas A Ilane é uma pessoa boa De coração bonito Sabe Porque Eu conheço muita gente Que é capacitada Mas Ser capacitada E ter Essa sensibilidade Ela realmente Quer ajudar as pessoas Então isso faz a diferença Além da capacitação profissional O ser humano Ser Um ser humano Com profundidade Um ser humano Com amor mesmo Isso faz diferença Que Deus te abençoe Ilane Deus te abençoe Ó Aqui nós somos uma família O projeto Juntos Pela Vida Vai chegando Aqueles corações Que mais precisam Tem gente mandando recado Né Natanzinho Tá dizendo assim Tem recado chegando Da auxílio De tudo quanto é parte Vamos ver o que é Que tá acontecendo Ixi Maria Natanzinho também Tá me dizendo assim O seguinte Que tem muita gente Interessado em Participar né Com a campanha Dos 10 reais Muito obrigado gente Muito obrigado Sei que é pouco Mais o seu pouquinho Mais o outro pouquinho Mais o outro pouquinho Mais o outro pouquinho Né Vamos chegar ao 100% Zero operadora 11 42 00 80 80 9 50 60 9 902 Ou então Aponta o seu celular Aqui ó E ó 10 reais Se não for te fazer falta Me ajuda a manter Esse projeto Esse programa Nas madrugadas Eu falei do recado Pode colocar Natanzinho Qual que é o recado Filho Vamos ver aí O recado Qual que é Olha aí De repente Peço orações Pela minha neta Ela vem enfrentando Um câncer na cabeça Já fez duas cirurgias Mas o câncer retornou Creio que para o nosso Deus Nada é impossível Reze por ela Obrigada Ô Maria Nós vamos pedir por você Nós vamos pedir pela sua família Nós vamos pedir pelas suas necessidades Por todos aqueles que agora rezam conosco São Rafael Arcanjo Ampara a todos que pedem oração neste momento Rafael significa Deus cura Traz a cura A todos aqueles que precisam Restaura Protege a saúde de todos Não deixe que ninguém se desespere na hora da doença Traz calma Paz aos corações Os corações aflitos Preocupados Nos livre de toda a doença Grande médico de Deus Cura os nossos doentes Assim seja Amém Eu ando com meu Deus na rua Quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo Eis-me aqui Sou de Jesus Mesmo atarefado Sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do bati do pão em cada comunhão Graças Graças por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra que me abraça Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra é o que me guarda Tua misericórdia Que me sustém Eu ando com meu Deus na rua Quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo digo Eis-me aqui Sou de Jesus E mesmo atarefado Sempre estou ligado Eu não abro mão da presença Do bati do pão em cada comunhão Graças Graças por tudo Eu sou de Jesus Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra é o que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra é o que me guarda Tua misericórdia me sustém Eu não posso te deixar Pois uma coisa eu sei muito bem A tua sombra é o que me guarda Tua misericórdia que me sustém Maravilhoso, hein? Maravilhoso, maravilhoso É um momento mesmo de bênçãos, de graças, né? Impressionante O que acontece aqui nas madrugadas, né? Os corações são tocados, restaurados E ao longo dessas duas horas Uma hora já quase foi, né? Ao longo dessas duas horas Os corações vão sendo modificados, né? Reformados Restaurados Revigorados E eu vou pedir Adriano Envelope um, dois ou três, meu filho? Número três Três? Então Adriano está aqui com o envelope número três Então nós vamos fazer o seguinte Eu já vou deixar aqui, ó Esse envelope Porque daqui a pouquinho Eu vou pedir Para vocês abrirem aquilo que vocês sentirem no coração Envelope três Vocês vão compartilhar com a gente E aí